No último domingo, o Parque das Águas recebeu um dos maiores eventos da história de Pinhais, com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, como parte da programação dos 31 anos do município. Antes do início da demonstração, a expectativa era grande pelo que estava por vir. A Adila veio com o Igor Pai e o Igor Filho, a família aqui reunida de Curitiba, para assistir essa apresentação aqui em Pinhais. Conta para a gente qual a expectativa para acompanhar esse espetáculo. É grande, faz muitos anos que a Esquadrilha da Fumaça não faz esse espetáculo. E nós estávamos ansiosos, chegamos até agora, acho que duas horas antes. Agora falta 40 minutos, mas chegamos bem antes só para ver, estamos muito animados. Nós não sabíamos que lugar era tão bonito e serve até para divulgar. É um local muito próximo de Curitiba, muito rápido de vir, 18 quilômetros. E é um lugar muito bonito, vale a pena vir não só para hoje, mas em outros dias também. A expectativa está muito boa, o tempo está contribuindo, o dia está bonito. Estou vendo aqui um monte de gente aí. A gente está retornando agora, depois do começo do ano, primeira semana, final de semana de demonstrações. E finalizando o domingo aqui em Pinhais, espero que seja uma bela demonstração para o público aqui que veio e compareceu. Então, espero que todo mundo goste bastante do que a gente vai fazer aí. Então, para a gente ter um orgulho poder ter vindo aqui e fazer essa demonstração aqui para o povo de Pinhais. E as expectativas foram atendidas com sucesso. O público que lotou o Parque das Águas se surpreendeu com o esquadrão de demonstração aérea da Força Aérea Brasileira. É muita emoção ver as aeronaves passando bem pertinho, fazendo as acrobacias e rodando a fumaça toda. É tudo muito emocionante. A música é muito legal de estar aqui, a não ser explicar a sensação. Muito importante a gente trazer a família para poder prestigiar o trabalho, que é maravilhoso desses pilotos aí, né, pela aniversário da cidade. Foi lindo, foi maravilhoso. A gente nunca tinha visto uma apresentação dessa e foi sensacional. Nossa, maravilhoso. Primeiro, parabenizar a Prefeitura de Pinhais pela organização, pelo espetáculo. E ver a cara não só das crianças, né, de todo adulto que veio aqui prestigiar, vem gente de longe. Parabéns para Pinhais. Está sempre inovando e crescendo cada vez mais. Maravilhosa, né, de estremecer. Fiquei, nossa, impactada. Maravilhoso. Realizando um sonho de infância, então. Verdade, um sonho de infância. Foi Pinhais é show, é maravilhoso viver aqui. E a programação do aniversário de Pinhais continua. Acesse o site da Prefeitura e confira os detalhes dos próximos eventos. Pinhais. A gente faz, a gente cuida. Parabéns a todos, parabéns, Pinhais. Um forte abraço. Parabéns a todos. 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 Parabéns a todos.